Música Fico DJ Bala, vem bandida Vem bandida ou CVR, bandida e RR De mil e cem na pista, que esse é o pote dos moleque Que causa a impressão, ó o brilho do cordão A luminosidade reflete o sol do verão Nós tá na condição, e aqui nós tira onda Várias empresas fantasmas no exterior Mais de dez contas, quase Copacabana Com piscina aquecida, de segunda a segunda Rodeado das meninas, quando não tô no Rio Eu tô no Guarujá, bato no rádio das neném Boto minha lancha no mar Sei que tu quer gastar Tu gosta de ostentar Com um milhão na conta, eu quero ver tu não me amar Então vem pra cá bandida Vem pra cá bandida Que a firma é milionária e nós te patrocina Vem pra cá bandida Vem pra cá bandida Com um milhão na conta, eu como tu e suas amigas Vem pra cá bandida Vem pra cá bandida Que a firma é milionária e nós te patrocina Vem pra cá bandida Vem pra cá bandida Com um milhão na conta, eu como tu e suas amigas E quando anoitecer, tu sabe como é que é Te levo no pião, de jeta ou santa fé Exalando o 2x2, o cu boys ou Big Blue Todo trajadão de Oakley, o eco deve tá no curso No pé um puma de esquina, que choque Oakley Tiff Eu deixo tu escolher bandida, hoje o meu kit Fechei um camarote no baile só pras menina Bebida, a vontade absoluta e tequila Eu já tava no clima, rolando a putaria Quando eu olhei pro lado tinha até brigar de amiga E no final do baile, eu te mostrei o céu O resumo não foi em casa, foi direto no motel Nome de 5 letras, condição de 5 estrelas Bebendo xandom comigo na hidro a noite inteira Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida E a firma é milionária e nós, de patrocina Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida Com um milhão na conta, eu como tu e tuas amiga Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida E a firma é milionária e nós, de patrocina Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida Com um milhão na conta, eu como tu e tuas amiga Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida, vem pra cá bandida Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida, vem pra cá bandida Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida, vem pra cá bandida Vem pra cá bandida, vem pra cá bandida, vem pra cá bandida O que é isso?